E aí galera, beleza? Primeiramente, aquele abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil. Tô passando aqui rapidinho, apenas pra convidar vocês a assistir um vídeo que a gente fez e tá no outro canal que a gente tem aqui no YouTube. Francisco Bora Brasil, tá aqui na descrição desse vídeo. Vai lá e assista e confira e deixa aquele like, beleza? E preste bem atenção no vídeo, que sirva também de exemplo pra todos vocês tomarem mais cuidado. Inclusive mesmo sobre deixar qualquer um ter acesso ao seu CPF. Os correios mesmo hoje em dia exigem que as pessoas coloquem o CPF, né? Pra poder estar enviando correspondência. Em 2016 alguém pegou meu CPF e fez compra com ele. Fiquei sabendo só hoje. Uma compra de R$ 2.000 e outra compra de R$ 90 em duas lojas que nem tem aqui na cidade. Agora tá nas mãos aí do advogado pra poder resolver isso. Clica aqui na descrição e dá uma conferida no vídeo, beleza? Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.